A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 26 a 34 Naquele tempo Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda dia e noite e a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga E por fim os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras O homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se a sua sombra Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas Mas quando estava sozinho com os discípulos Explicava tudo Que beleza que o reino de Deus Seja tão parecido com coisas da própria natureza Afinal de contas Deus escreveu este grande livro da criação E depois a palavra Que é Jesus E depois a palavra que também é feita por escrito para nós acolhermos Esta palavra nos ilumina Para entendermos o sentido da vida Aí as parábolas de Jesus Servem para nós entendermos as coisas Compreendermos que a nossa vida tem razão Tem sentido Tem valor É necessário prestar atenção nos acontecimentos Dessas pequenas mas tão importantes parábolas Quero me ater com você hoje sobre uma realidade A semente que é lançada na terra E a planta vai crescendo Não precisa da gente ficar vigiando A semente cresce E ela já traz dentro de si toda a força Para florescer Tornar-se uma árvore E vir a produzir frutos O que acontece também com a nossa vida Quantas vezes nos surpreendemos Ao ver a semente muito mais importante do que qualquer uma das sementes da terra Semente do reino de Deus A pregação da palavra O bom exemplo As realidades do reino de Deus Que são plantadas E depois de muito tempo você percebe Que aquela palavra que foi plantada no seu coração Aquelas coisas que nosso Senhor deixou através de alguém Tudo isso floresce Tudo isso se expressa depois e cresce É a experiência que Deus quer convidar-nos a fazer Ficar sim Surpresos Com muita felicidade Surpresos Pela beleza da obra de Deus Mas confiar Que a semente dele é de boa qualidade E mesmo quando não percebemos Ela continua crescendo É a palavra de vida eterna